Está inscrita para fazer a nossa palavra. Boa noite a todos. Em nome de queijo, saudar todos os vereadores aqui presentes. Em nome de minha amiga Quinha, eu salvo o pessoal aí. Bem, gente, uma das vezes eu já voltei a falar aqui nessa casa, eu fiz um concurso para a professora e até agora não foi convocado nenhuma professora. E a gente veio aqui para me dedicar a saber por que isso. A primeira vez que a gente veio aqui, o professor prometeu que no período de julho voltava a chamar a gente para não prejudicar os alunos, a gente esperou, não chamou ninguém. Prometeu lá na promotora a gente que quando começasse as aulas esse ano, começaria com a jovem professora. Fez a... não chamou ninguém. Um professor não foi chamado ainda. E no ano passado, a gente tinha 100 anos de contrato na educação. E esse ano não é necessário um professor. Mas tem um contrato, não é? Outra coisa, foi feita a renunciação, era necessária, era, então a localidade não radical como foi feita. Eu gosto de falar do que eu tenho conhecimento. Ouvi aqui a reclamação do povo. A Rêla tinha 51, dava para a escola funcionar muito bem lá. Eu acho também ali o barracão que eu passo lá todo dia. A escola de lá também tinha muita Rêla, também foi fechada. Então com essa reenoculação radical desse jeito, prejudicou a gente que estava esperando ser chamada para o concurso, porque se diz que não é necessário para o professor. Outra coisa, do meu ponto de vista, a gente sabe que toda escola para funcionar precisa de diretor, precisa de secretário. E que essa vaga, independente do político que esteja aí, ela está aí. Porque sempre vai existir o... Como é que se diz? O diretor sempre vai existir o coordenador. Então por que guardar uma vaga para essa professora? Porque se ela sair, vai outro lugar. Não é? Já aumentava a vaga para chamar a gente. Não é isso, gente? Então, o que eu peço? É que o prefeitório mais encarima essa questão. A gente fez o concurso, sonhou, está esperando ser chamada e não está nem aí para chamar a gente. Não é? Não sei por que isso contigo. Só nós, professores, que não chamamos uma pessoa. Os outros caras já chamou, já chamou, vai chamando devagarzinho. E professor, parece que é uma questão de honra, não chamar ninguém. Não, está errado. Vamos ajudar a gente. A gente precisa. Tem pai e família aí, passando necessidade. Fez um concurso, o concurso estava aberto para a população do Belmonte e de todo lugar. Fez de todo campo, passou. Todo mundo sonhando em trabalhar e nada. E pancado. Então, mais uma vez, eu vou pedir o apoio a vocês, vereadores, que olhem com carinho, independente de A ou B, vejam a situação de quem é compulsado, de quem passou o concurso e que chamam a gente. É justo isso ser chamado. Não é? A renuncleação também, ela não traz a proteção tão radical dessa maneira, não. Deixasse mais algumas escolas, fechou 20 e tantas escolas, aí, fiquem as professoras aí doidas para trabalhar sem poder. Então, não era só isso. Eu falo em nome das professoras, mas se alguém também se inscreveu e quiser falar mais um pouco, eu peço ao prefeito, mais uma vez, que olhe com carinho, que chama a gente, que a gente está precisando. Ser convocado, já está bom. Boa noite a todos. Eu faço nesse momento a palavra ao vereador escrito Francisco Ternal.